Música Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal, um vídeo aqui sem muita firula pra vocês no começo, nem nada porque vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje com a nave Sayus, a Sayus MS-10 que foi lançada hoje de manhã, dia 11 de outubro de 2018, às 5h40 da manhã, direto do cosmódulo de Baikonur, no Cazaquistão, o destino dela era a Estação Espacial Internacional, mas o voo não foi completado. Exatamente, vocês já devem estar sabendo, mas estou trazendo aqui o vídeo pra deixar aqui registrado no canal o que aconteceu pouco tempo depois da decolagem, foi identificada ali uma falha, e essa falha disparou o sistema de emergência da Sayus, e isso fez com que a missão fosse abortada. A missão sendo abortada, os astronautas que estavam dentro da cápsula Sayus, foram então, fizeram uma entrada balística que a gente chama, caíram, pousaram, ou caíram com estilo, como o pessoal fala, pousaram e ficou tudo bem. Ou seja, a missão foi abortada. Essa nave, Sayus MS-10, estava levando o Alexei Ovchinin, cosmonauta da Roscosmos, e o astronauta americano Nick Hague. Eles estavam indo pra estação pra completar a tripulação, só eram os dois que estavam. Hoje era uma missão só com dois astronautas, era uma missão que estava planejada pra ser aquele voo mais rápido que tem, que é o voo de seis horas até a estação espacial, e estava tudo indo bem, né, até que aconteceu esse problema, e eles tiveram que abortar a missão. Só uma curiosidade, o Nick Hague, era a primeira vez que ele estava indo pro espaço, essa aí, ele era, ele é o primeiro astronauta da turma de 2013 que estava viajando, ou seja, era um novato aí, indo pro espaço, o Alexei Ovchinin já era um cara mais, bem mais experiente. Então, não se sabe ainda o que aconteceu ao certo, a NASA já soltou uma nota oficial, o Roscosmos também, está tudo sob investigação, mas provavelmente o que aconteceu foi alguma falha ali no booster, né, esse foguete Sayus, ele tem quatro boosters embaixo, depois ele tem todo o tronco principal ali com os estágios e tudo mais, provavelmente deve ter acontecido alguma falha ali no sistema pirotécnico, que liga o booster ao estágio principal ali do foguete, e devido a essa falha, foi então acionado todo o sistema de emergência. Esse zero, como eu falei, é uma entrada balística, vocês vão ver as fotos aí, a cápsula, ela está limpinha, porque ela não, ela estava, não fez aquele, todo aquele arrasto, né, na atmosfera, quando ela entra normalmente, né, que ela vem queimando, foi, ela estava bem mais baixa, então foi uma entrada bem, bem tranquila, não foi, né, eles passaram um aperto danado, mas não teve a queima ali na atmosfera, por isso que vocês vão ver a cápsula bem, bem limpinha, os paraquedas foram acionados, de acordo aí com o que o pessoal está falando, os astronautas experimentaram a força de 6.7G, ou seja, foi pesado o negócio mesmo, óbvio que não é nada bom, né, lembrando que a Sayus é um foguete super confiável, fazia aí muitos anos que não apresentava nenhum problema, nenhuma abortagem dessa de missão, e agora aconteceu, mas todos os sistemas estão ali preparados para isso mesmo, para quando acontecer, eles serem ejetados, então, os dois pousaram ou caíram a 20 quilômetros de uma cidade chamada Dzeskasgan, no Cazaquistão, tá, 20 quilômetros a leste de Dzeskasgan, no Cazaquistão, aí eles se comunicaram para o rádio, quando deu o problema já foram acionados os helicópteros, os helicópteros foram lá, resgataram os dois, o astronauta e o cosmonauta, levaram eles para Baikonu, eles passam bem, eles não tiveram problema nenhum, são salvos, tranquilos, saudáveis, sem nenhum arranhão, só o susto mesmo que deve ter sido grande, a família dele, né, parte dos familiares, já foram encontrar com eles lá em Baikonu, já está tudo bem, já está tudo tranquilo, não falaram ainda sobre as próximas missões para a ISS, mas vai ter que acontecer, lembrando que a ISS hoje está com três tripulantes, ela teria cinco, esses três aí vão ter que fazer ali um plano de, um plano para poder trabalhar com eles, sem a presença dos outros dois, que já era contada aí que eles estariam lá, mas não deu certo, vão ter que se virar, provavelmente vão remarcar aí, vai ter o próximo voo, só que agora vai ter que esperar um pouco, eles vão fazer todas as investigações aí, que tiverem que ser feitas, tanto, principalmente, né, pelo lado ali da Roscosmos, já que o foguete é construído lá. Há pouco tempo, eu trouxe aqui uma série de vídeos no canal, no canal falando sobre o furo, né, o famoso furo, na Sayus, na cápsula, que está lá acoplada na ISS, isso aí está dando uma confusão grande ainda, porque o furo deve ter sido feito por uma pessoa, mas não sabe se foi um furo, foi feito deliberadamente, foi um acidente, algo do tipo, não conseguem informar, estão investigando ainda, o clima estava tenso já, entre as duas agências, entre a NASA e a Roscosmos, agora, isso aí, não é para piorar, porque não tem nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque as fábricas que produzem os boosters, e tudo mais, é uma fábrica que produz a cápsula, é outra, então não teria nenhuma coisa a ver com a outra, mas, venhamos e convenhamos, não é uma boa hora, para dar um problema desse, né, deu, se tem que dar esse problema, ele deu na pior hora, digamos assim, possível, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, espero que não tenha, que não, não deixe mais, tenso o clima, entre a NASA e a Roscosmos, o importante é que os dois estão bem, o astronauta e o cosmonauta, não sofreram nada, ou seja, o sistema de segurança aí, da nave funcionou muito bem, teve lá a transmissão, eles foram voando, de repente, acontece ali algum problema, você vê no vídeo, né, você tem um tranco muito grande dentro da, dentro da cápsula, algo que não é, que não é comum de se ver, e ali, que deve ter sido o momento que deu essa falha, e aí aconteceu todo o protocolo, né, para salvar os astronautas, ejetar a cápsula sóios com eles, e eles caírem ali, em Zekazgan, no Cazaquistão, então é isso aí, acontece o espaço, e para o espaço não é, não é brincadeira, por isso que, todas as empresas, todas as agências, elas prezam muito pela segurança, elas testam, exaustivamente, o sistema de segurança, o sistema de abortar, lançamento, tudo isso, porque tem vidas ali, em jogo, então você, tem que ter esses testes, todos muito bem feitos, por isso que certificar naves, é uma coisa, principalmente, naves que vão levar a tripulação, não é algo assim, tão, tão simples, tão fácil de fazer, porque tem que passar por todo, esse processo, de segurança, caso aconteça isso, como aconteceu hoje, que, embora aconteça muito pouco, mas, quando acontecer, tudo tem que funcionar, perfeitamente, para que, os astronautas, não passem, por problemas, mais sérios, ficou aí, ficou o susto, que eles passaram, eles estão bem, e agora, vamos acompanhar, o processo aí, o que que vai, eles vão ter que falar, exatamente, qual é o problema, porque ainda não falaram, óbvio, acabou de acontecer, o incidente, eles ainda não falaram, qual é o problema, que aconteceu, ele está sob investigação, tudo isso, vai ser investigado, vamos ver, se eles falam, em algum momento, exatamente, o que que aconteceu ali, aonde que foi a falha mesmo, que fez disparar, todo o protocolo de segurança, para salvar, os astronautas, então, é isso que eu queria trazer aqui, deixar aqui, eu vou deixar aqui na descrição, para vocês, uma live, que o Júnior Miranda, do Homem do Espaço, vão lá, se inscrevam no canal dele, fez, era de manhã ainda, explicando, contando, tudo que aconteceu, e dando lá, todo o veredito dele, do que pode ter acontecido, ele manja ali, de todo o maquinário, ali da Soyuz, então, eu vou deixar o vídeo dele, aqui na descrição, vão lá e vejam, porque é uma verdadeira aula, ele explica em detalhe, todos os mecanismos ali, como que esses boosters, são presos, no estágio, e o que que pode ter acontecido, para ter dado, essa falha aí, então, vão lá, assistam lá o vídeo, se inscrevam no canal dele também, que é excelente, para quem gosta de, astronauta, então, é isso aí, infelizmente, aconteceu esse problema, não, vão chegar na ISS, vamos esperar, então, a gente tem que aguardar, algumas coisas, né, primeiro, saber o que que aconteceu, ver aí, o que que eles vão falar, e segundo, para a gente, tem que ver o que que vai fazer, com a estação, quando que vai ser o próximo voo, será que eles mesmos vão voar, daqui quanto tempo, tudo isso, nós vamos ficar ligado aqui, tendo novidades, eu trago aqui no canal, para vocês, então, esse aqui era o vídeo, que eu queria trazer agora, para atualizar aí vocês, sobre o incidente com a Soyuz, todo mundo bem, graças a Deus, e a nave lá, né, que deu o problema, nós vamos ver aí, para frente, o que pode ter sido, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não da notícia, porque a notícia, não é realmente muito boa, mas se gostou do vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, não se esqueça, do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários, o que você quiser saber, obrigado, e fui.